Meus conterrâneos do Morro da Alegria do Jaguarão É um prazer imenso ser convidado por essa pessoa maravilhosa Tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos Como já sendo minha coordenadora de educação E já que estamos falando de inclusão Eu gostaria de solicitar uma formação continuada Para nós professores nos especializarmos Em trabalhar com as crianças do espectro autista Com as crianças que têm a TDAH Seria muito interessante os professores terem informação para isso Porque em muitas escolas tem a vaga Mas não tem o professor preparado para esse momento Vamos caminhar juntos Vamos caminhar juntos A proposta aqui é falar sobre a juventude Então peçam a gente Olhem para cada rosto que está aqui agora Para representar vocês Na Câmara de Vereadores E solicitem, né? Vamos juntos votar na equipe Na equipe que está apoiando o Thiago e Deterval Isso é muito importante, gente Os vereadores serem da mesma coligação Que a gente possa estar trazendo projetos, né? E concretizar esses projetos Então muito obrigada pela oportunidade Eu sou a menina do BC do B Sou a Ana de Sampaio 65333 Vamos de novo! Não vamos mais parar 65333 Vem pra ficar